Vamos aprender a fazer esse bolo de flocão sem leite líquido, usando apenas creme de leite. Vamos para a receita. Na vasilha coloquei 350 gramas de flocão de milho. Aí você vem com 400 ml de água bem morna, quase quente e deixa de 20 a 30 minutos. Se você não tiver problema com leite, pode substituir pelo leite, tá? O leite morno, quase quente. Ou você pode fazer também com leite de coco. Importante deixar hidratar bem, tá, gente? De 20 a 30 minutinhos, tá? Os ingredientes a gosto, tá? Espero que vocês gostem da receita. Pessoal, já passou um tempinho aqui, o nosso flocão já hidratou. E olha só, gente, rende bastante. Os ingredientes que eu vou usar é 3 colheres de manteiga, 3 ovos. Gente, a minha manteiga tá derretendo, olha isso. Tá calor demais. Um sachê de milho verde, pode ser de latinha, porque eu tenho outro sachê. Uma xícara de 200 ml de açúcar, um creme de leite, fermento e 50 gramas de queijo. A gente vai bater isso aqui no liquidificador, menos o fermento que a gente coloca por último, tá? Primeiro a gente coloca o ovo, o açúcar. Coloquei o queijo, agora a gente vem com as 3 colheres de manteiga. Tudo em temperatura ambiente. Se você não quiser usar o creme de leite, não precisa, tá? Como a receita é bolo de flocão sem leite, eu não tô usando o leite líquido pra umedecer a massa, tá? Tô usando apenas água pra hidratar a nossa massa. Coloquei aqui as 3 colheres de manteiga. Se você quiser colocar 50 ml de óleo, pode colocar. Agora a gente vem, depois da manteiga, a gente vem com o creme de leite. Depois dos nossos ingredientes batidos, aí eu venho com o milho. O milho eu coloco por último, porque eu não gosto dele muito triturado. Tá escorrido, tá, pessoal? E olha só, pessoal, já terminei de bater os nossos ingredientes, né? Por último foi o milho. E agora a gente vai despejar aqui na nossa vasilha. A gente vai dar um bolo grande, ó. Se você for fazer um bolo menor, você faz só de 300 gramas de flocão, 200, 250. É porque quer muita gente. Aí eu faço um bolo grande, sabe? Pessoal, aqui por último a gente vai colocar uma pitadinha de sal. Coloquei aqui o sal. Vamos colocar coco ralado. Se você não tiver o coco fresco, pode usar o coco de saquinho, que dá certo também. Como eu tenho esse daqui, eu vou usar esse. Ele tá congelado, mas fica assim, ó, bem soltinho. Você pode usar a quantidade que você gostar. Por último, o último ingrediente é uma colher de fermento para bolo. Vocês veem que eu não tô utilizando farinha de trigo também. Não é necessário colocar farinha de trigo. Só se você quiser mesmo. E aqui a gente mexe só pra desmanchar o fermento. A minha forma já tá untada com manteiga. E, gente, esse bolo ficou uma delícia, hein? Imagina o tanto que fica gostoso esse bolo. Olha só, gente. Eu untei a minha forma com manteiga, só que a manteiga derreteu. Aí ficou assim, ó. Mais no fundo dela. Aí eu coloquei um pouquinho de açúcar. E agora a gente vai despejar aqui a nossa massa dentro da forma. Olha só, gente. Coloquei aqui na nossa forma a nossa massa. Agora a gente vai levar pra assar o nosso bolo. E assim ficou o nosso bolo, pessoal. Bem fofinho, bem molhadinho. Espero que vocês tenham gostado da receita. Curte, comenta e segue a gente pra mais receita. Compartilhe com alguém que gosta desse tipo de receita. Vocês viram que eu não usei leite. Não usei farinha de trigo. Apenas creme de leite pra gente colocar. Pra ficar mais saboroso o nosso bolo. Mas o leite é a gosto. Se você não tiver problema com o leite, pode colocar, tá? Muito obrigada se você ficou até o final. O senhor é meu pastor e nada me faltará. Se você ficou até o final do vídeo, digite amém.